Oi gente, não sai daí que hoje eu vou te mostrar como foi que eu fiz esse cabideiro lindo com madeira velha que eu tinha encontrado aqui em casa Eu espero que você tenha gostado e se você gostou então fica até o final do vídeo que eu vou te mostrar passo a passo como foi que eu fiz Música Bem, para dar início no nosso projeto eu fiz esse desenho aqui e esperei ele no jornal Ou seja, eu fiz uma dobradura, risquei esse desenho, agora dupliquei e agora vou marcar aqui para a gente poder cortar Esse pedaço de madeira que eu encontrei Na verdade, parece ser um campo de uma mesa, gente, ou é um deck, sei lá, alguma coisa do tipo Então agora aqui eu vou marcar para a gente poder fazer o corte Pronto, aí está Agora eu vou botar para lá para poder cortar Música 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 Gente, risquei, cortei, está vendo? Ficou bem do jeito que eu queria Aqui agora eu escrevi, não dá para vocês verem, mas eu vou pintar agora e vocês vão poder ver direito Eu risquei aqui, farmhouse, suite, home, suite, ou melhor, home, suite, home Como eu disse a vocês, né, eu cortei, já está tudo bonitinho aqui Agora eu peguei uma tinta branca, né, para a gente poder escrever aqui Eu já comecei aqui para adiantar o vídeo E aí a gente vai escrever farmhouse Música E depois a gente vai começar o restante da decoração Música 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 Gente, acabei de desenhar e pintar as letras Eu peguei agora um pedacinho só de lixa Que a gente vai passar por cima das letras Só para dar um tom mais de interessido, de desgastado Música Música Só para dar um toque Música Pronto, gente, exatamente assim que eu queria que ficasse Agora, eu encontrei de uns outros projetinhos que eu fiz Eu encontrei essas peças, inclusive elas já estão até pintadas De resina A gente vai colocar aqui para poder fazer uns detalhes Tá vendo? Então a gente vai utilizar a cola de contato Para a gente poder prender essas pecinhas aí Que eu acho que vai ficar um charme Música 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 Para a gente finalizar, eu encontrei também aqui em casa jogado Esse pendurador de roupas E a gente vai colocar aqui E vai parafusar Para dar um charme Para dar um charme todo especial à nossa peça Música Música Gente, esse foi o resultado do nosso cabideiro estilo farmhouse com madeira velha que eu tinha encontrado aqui em casa Nossa, eu gostei muitíssimo do resultado E eu vou colocar ele lá na minha varanda Eu espero imensamente que vocês tenham gostado Se você gostou então Dá um like aí no vídeo para o YouTube entender que você gosta do meu conteúdo E se você não se inscreveu no meu canal ainda Se inscreve no meu canal aí E aperte o sininho para ativar as notificações todas as vezes que eu postar um vídeo Então, até a próxima semana Bye Música 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 Música